Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Brezzi, apresentador do IGCAST, Papo de Limpeza. O podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês todos a conhecer a Abralimp através do nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, nós trabalhamos em prol da limpeza profissional. Além do IGCAST, temos outros canais de comunicação, como a nossa revista IG+. Lá você pode encontrar todas as matérias do nosso setor, entre no nosso site www.revista.igplus.com.br. Você também quer aprender um pouco mais sobre o nosso setor? A Fundação Unibralimp traz uma série de cursos, tanto presenciais como online, Na nossa agenda completa, está no nosso site www.uniabralimp.org.br. Hoje, o nosso papo é sobre o Congresso e Expo Abrafac 2022. Nós estamos com duas personalidades da Abrafac. Irimar Palombo, que é a presidente da Associação Brasileira de Facility Manager Property Workplace, que é a Abrafac, é gerente de operações dos serviços no SESC, gerente de Facility, e é membro também da comissão da NBR ISO 41.000. É formada também pela... Ela fez o curso de gerenciamento de Facility pela Escola Politécnica da USP. Irimar, conseguimos a agenda. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, quero agradecer muito a Abralimp e ao IGCast pela oportunidade de a gente estar aqui. Vamos bater um longo papo. E com a gente também a Lívia Lourenço, que é diretora executiva da Abrafac, embaixadora da IFM Community Brasil, gerente de Facility da Dionísio Lange Lassales. Também faz parte da comissão da NBR 41.000. Mais um currículo extenso, né, Lívia? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ernesto, pela recepção e pela apresentação. Agradeço também a Abralimp pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. Vamos. E cheio de novidades aí para o público. Explorar bastante esse congresso, né? Vamos. A gente vai falar sobre o congresso, que será realizado dia 25 e 26 de outubro, que é o congresso Abrafac Expo FM. O evento será 100% presencial no centro de convenção Rebouças, aqui em São Paulo. O assunto que a gente vai explorar durante o nosso bate-papo. Mas, antes disso, né, nós já tivemos aqui várias pessoas do nosso setor. E uma delas foi o Ricardo Vacaro, que foi o iniciante do projeto da Abralimp, na época ADPL, isso lá nos anos 1986. Pergunto para você, Erimar, como é que começou a Abrafac? Olha, a Abrafac começou, ela começou antes de começar, né? Antes de 2004. Ela foi fundada em 2004, mas começou uns dois anos antes. A gente já fazia reuniões e surgiu a partir de vários grupos que existem até hoje no mercado. A própria USP, o Moacir e a turma que estava aí na primeira, a turma de MBA. O Grupas, o GAS, a revista Infra, que na época, se eu não estou enganada, até tinha um outro nome. Então, foi uma junção de players representativos no mercado que acharam que era o momento do Brasil ter uma associação, uma associação brasileira, inicialmente só de Facility Management, depois, posteriormente, também Property Workplace, mas começou lá atrás. E eu participo desde essa época. E como é que você vê a evolução desse setor, dessa associação, Erimar? Olha, eu vejo, nessa época, foi logo que eu vim para São Paulo e aí eu já comecei a participar. Ninguém sabia o que era o Facility Management. E, na época, haviam vários nomes, serviços, serviços gerais, até engenharia, infraestrutura. E o que eu percebo nesses 18 anos é que teve um amadurecimento muito bom do mercado. Cada ano a gente tem se consolidado mais como uma posição estratégica dentro das empresas. Hoje, eu acho que o mercado já tem a noção de que o Facility cuida das maiores contas da empresa, tirando os salários, a área de recursos humanos. Então, é uma área que está em franco desenvolvimento e consolidação internacionalmente e aqui no Brasil também. A gente está seguindo essa trend mundial. Lívia, qual é o perfil do FM? Eu sei que são vários, né? São vários. É um perfil bem diverso. A gente, além de cuidar das pessoas, tem que ter um senso de urgência muito apurado. Porque a gente lida com a vida das pessoas, com a segurança. Então, desde a instalação, os ambientes, a limpeza, tudo isso está relacionado ao bem-estar de qualquer pessoa, de qualquer ambiente. Então, ele tem que ser diverso, ele tem que ter o senso de urgência, ele tem que estar antenado com as novas tecnologias, muito alinhado com as normas, para que possa estar à frente e valorizando a nossa profissão. Então, ele tem que estar aí sempre antenado. Legal. É um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho de tudo. Sem ideia, assim, de quanto gerenciamento vocês fazem de toda a infraestrutura. Porque a gente fala limpeza, manutenção, frota, estacionamento, correio interno, concierge, sei lá. Atendimento, portaria. O escopo é gigantesco, assim. Tem reformas, porque varia muito de empresa para empresa, né? Mas tudo isso cabe no escopo. Reforma, a parte de patrimônio imobiliário, além de limpeza, vigilância, segurança, frota, estacionamento, como você falou, mensageria, portaria, jardinagem. Eu poderia dizer, assim, que é tudo que faz uma empresa girar, né? Dependente, para que todos possam cuidar do seu core business e não se preocupar com nada. Eu acho que o profissional de facílios é tão importante que é para que as pessoas não se preocupem com nada, né? Então, eu acho que tudo que faz a empresa girar, nós estamos lá gerenciando e cuidando. Vocês acham que a associação, ela ajuda nesse intercâmbio das melhores soluções, das melhores cases, vamos colocar desse jeito? Sim, sem dúvida, porque como a gente acabou de falar, o escopo é muito amplo. Então, é impossível uma pessoa ser especialista em tudo. É importante para o facility, para todas as profissões, mas acho que para o facility em especial, é super importante o networking. porque, com um escopo tão abrangente, a gente sempre depende dos colegas para saber o que está acontecendo e até soluções ou até cuidados que você tem que ter quando você recebe uma área nova. Não é difícil, né? Um gerente, a Lívia, eu já passei por isso, de você estar lá e, de repente, recebe uma área. Ah, Lívia, agora o atendimento vai ficar com você, agora a mensageria vai ficar com você. E, da mesma forma, a manutenção predial, a reforma, que demanda um conhecimento técnico grande, até para você saber quem será, como você monta a sua equipe, quais competências. Então, a associação vem para isso, para trazer essa possibilidade de troca de experiências. Até pensando que a profissão está caminhando para o amadurecimento e para a formalização, nós não temos hoje, no Brasil, uma faculdade de IFM. Então, você tem aqui pessoas, a Lívia Administradora, eu sou engenheira civil, você tem pessoas que vêm de algumas áreas, geralmente muitos administradores e engenheiros, que compõem. Então, é uma experiência diversa. Então, acho que a associação vem justamente para ajudar nisso, ajudar você a se comunicar com pessoas de outras empresas que estão tendo os mesmos desafios que você ou, muitas vezes, muito parecidos. Porque você pode cuidar de pessoas de uma empresa de TI ou de uma empresa de cultura, que oferece cultura, ou de uma empresa agrícola, né? Mas, na verdade, tudo que você... Esses profissionais acabam lidando com as mesmas coisas. Pessoas, prédios, processos e tecnologia. Então, isso nos une. Legal. Lívia, como é que funciona a diretoria de certificação? Acho que é uma das mais queridas, né? Que nós todas somos... Nós temos a nossa diretora, a Márcia Ferrari, que ela está à frente do projeto. É um projeto muito querido pela Abrafac e dá muito trabalho. Existe um grupo de pessoas, de conselheiros e da diretoria, que estão apoiando a certificação, né? Uma atividade, esse projeto. E está no forno. Está no forninho aí para sair. A gente, no Congresso, nós vamos estar lançando e falando mais sobre a certificação. Mas a grande importância é que o profissional de facilities, ele vai estar ganhando muito com isso. Porque ele vai estar sendo certificado e vai ter uma régua. A régua é bem puxada, viu? É puxada. Mas vai ter uma valorização do profissional de facilities. Então, quando ele passa pela certificação, existem vários skills que são avaliados. E aí, com a certificação da Abrafac, nós estamos dizendo que ele está apto para estar no mercado. Esse cara, ele está certificado. Então, ele passou por todas as habilidades necessárias para ser um bom profissional de facilities. Então, está no forninho. Aí, está saindo. E no Congresso, a gente vai estar falando um painel exclusivo da certificação. Eu acho que a Irimar consegue complementar mais. Hoje, até por conta de tudo ser tão novo na nossa área, ainda temos uma dificuldade quando alguém, uma empresa está contratando e o profissional está oferecendo os seus serviços. Mas ainda existe uma dificuldade para a empresa e para o profissional para entender se ele e a empresa estão falando das mesmas habilidades, das mesmas competências para uma determinada vaga. Então, a certificação vem com a proposta de fazer mesmo essa tradução. Falar, olha, bacana. A Lívia entende e tem uma maturidade nível X. Enfim, dois, três níveis que nós temos. Para que a empresa e o profissional não se frustrem durante a contratação. A gente percebe que falta isso para o mercado, assim como tem para a TI, para outras profissões. Outra pergunta, Irimar. Quais os benefícios que os associados têm na Abrafac? Na Abrafac? Bom, são vários. Eu acho que o mais importante é o networking, é você conhecer as pessoas desse mercado, quem está onde e poder contatá-las. Eu acho que um grande benefício são os comitês técnicos, porque daí você tem a oportunidade de trazer um assunto que está sendo um desafio para você e na sua empresa, você pode trazer e estudar ele com um grupo de pessoas da mesma área. Então, esses, para mim, são os dois maiores... são as duas maiores benefícios. Mas também temos o congresso anual, onde as pessoas se encontram, onde a gente ouve o que vai ser tendência, o que está sendo tendência. Então, mas a base de tudo é se relacionar, é conhecer pessoas e se relacionar com essas pessoas no nosso mercado. Muito legal isso. Acho que é isso, né, Lívia? Eu acho que também, às vezes, as pessoas precisam de conhecer um tema, a gente sempre está à frente, a gente sempre está fazendo um evento, a diretoria de eventos sempre traz temas atuais, ou a dor do FM, né? Se a gente está sentindo que aquele momento está passando, as pessoas estão com essa necessidade, a gente faz evento, faz webinar, então, para que as pessoas possam estar se atualizando e ajudando. Então, é uma troca, uma troca de conhecimento, troca de network, não só para o profissional de FM, mas também para os fornecedores da área, né, que nos atendem, nos ajudam. Como é que foi a pandemia, Lívia? Vamos fazer a pergunta para as duas, mas eu começo com você. A pandemia, ela trouxe para a gente um lugar de destaque, né, o profissional de facilities, não só o profissional, mas todos os serviços para garantir que as instalações continuassem vivas. Então, nós somos os primeiros a, os últimos a sair e os primeiros a retornar esse, né, os últimos meses aí que estão, muitos prédios já retomaram. Mas, o maior desafio era a gente passar tranquilidade para as pessoas e garantir que as instalações estavam seguras, né? Então, isso daí, para a gente, foi um grande desafio. Como é que, como é que houve, é claro que houve uma interação, né, entre o usuário, entre o fornecedor lá de serviços, entre toda a estrutura. Como é que é isso? Como é que foi isso? Durante a pandemia? Durante a pandemia, Lívia? Então, olha, a pandemia foi um momento de total, assim, ninguém sabia o que fazer, inicialmente, né? Então, de muitas dúvidas. E acho que o profissional de FM se destacou e acabou consolidando ainda mais o seu papel por conta de ir pesquisar. Todo dia eu estava pesquisando, minha equipe toda pesquisando, qual era o protocolo, mas o que estava aí, se tinha algum decreto novo, se a prefeitura falou alguma coisa, ouvindo os colegas da Abrafac também, a respeito de protocolos novos, de produtos novos de limpeza, porque, na verdade, a gente não podia sair testando nada a torto ou direito, né? Todo mundo tinha que ter um mínimo de confiança e de segurança no que estava fazendo. E aí, nisso, eu acho que entrou todo mundo, né? Entrou fornecedores apresentando coisas novas, entrou outros gerentes de FM com os quais a gente acabava trocando grupos em que a gente discutia, né? E, com isso, ficou assim, o FM foi chamado para a mesa de decisões. E eu acho que está lá para sempre. Ninguém, nenhuma empresa, não vou falar nenhuma, mas as empresas já não se sentiam mais seguras de adotar padrões sem discutir com esse profissional, né? Porque mudou tudo, mudou para as equipes internas, o uso de EPIs ficou mais rigoroso, aumentou, né? Em alguns casos, aumentou, aumentaram alguns itens. Então, a gente percebe que este profissional deu segurança para vários negócios continuarem. E, como a Lívia falou, né? Fomos os últimos a sair, algumas equipes nunca saíram, e os primeiros a retornar, né? A tecnologia ajudou? Ajudou, mas também teve muitos mitos, né? Mitos e verdades, é isso? Mitos e verdades, é. Principalmente na parte de limpeza, até um ponto importante, que a Bralimp deu todo o suporte para nós, profissionais de facilities, com os treinamentos relacionados à limpeza. Eu acho que isso é um ponto, assim, muito importante. Tinha muitos mitos e verdades, mas a tecnologia, eu acho que ela teve um avanço, assim, tremendo, né? Coisa que a gente esperava daqui a 10 anos, a gente conseguiu antecipar isso em meses. Tanta parte de controles de salas, reservas de mesas de reunião, mesas de trabalho, salas de reuniões, acesso ao prédio, para que você não tenha o controle de, não tenha o contato com a Catraca, e sim só pelo Face ID. Coisa que a gente nem imaginava que estaria acontecendo nos últimos dois anos, só daqui para frente, já foi um boom, assim, né? Tipo, estourou e ajudou bastante. E outro ponto importante também foram as reuniões, né? Ninguém podia ficar fora do escritório. Não funcionava. Na verdade, a gente mostrou que sim, você consegue fazer uma reunião pelo Teams, uma conferência da sua casa, ter uma qualidade de vida melhor, e o prédio está funcionando. Então, acho que isso foi muito positivo e ajudou bastante todos os profissionais. Isso aí é muito legal. Nosso assunto é realmente a Abrafa, aqui a Expo FM, né? Que está acontecendo. Quais são as expectativas do evento Irimar? Olha, a gente está com uma expectativa grande, esse evento presencial. já temos aí várias empresas, já entraram em contato, compraram pacotes para os funcionários, né? E da organização, a Lívia vai falar mais, mas a gente está com um evento bonito, além de ter muito conteúdo, vai ser um evento muito bonito, com várias novidades aí, além dos temas que são super relevantes e que acho que é de interesse de todo mundo. É, eu vi a grade, a grade está bem extensa, são mais de 20 palestras, né? Sim, são dois dias de evento, e é o dia inteiro de muita atividade, e muitas pessoas novas no mercado estão trazendo muita coisa legal. Então, assim, vai ser, eu digo que é uma maratona de conhecimento durante esses três dias, né? Porque são dois dias de congresso e mais as visitas técnicas no dia 27. Então, eu falo que, eu brinco assim, gente, é uma maratona de conhecimento, vem que vai ser muito legal. Eu vi tecnologia, qualidade do ar, tem um monte ESG, né? ESG, que está aí, a tokenização, contratos que usam essa tecnologia, outras tecnologias também, tem um painel que vai falar especificamente de algumas tecnologias novas que estão vindo aí. É, eu vi o 5G, Metaverse, IoT, realidade aumentada, realidade mista. É, tudo isso. Muito legal, né? Que público que vocês esperam encontrar no evento? A gente, a Abrafac, ela já tem um público já determinado, né? A gente tem mais os profissionais de FM, diretores, CEOs, gerentes, coordenadores, são mais tomadores de decisão. Então, os expositores gostam desse público porque eles conseguem apresentar também sobre a sua empresa na Expo FM e muitos deles relatam para a gente, para um público mais fechado, mais tomadores de decisão, eles conseguem fechar bons negócios e conhecerem a sua empresa. Então, isso é super positivo. A média, a gente tem aí 300 pessoas no congresso, os congressistas, e na Expo FM nós fechamos com 20 estandes. E a expectativa são de mil visitantes por dia. Então, vai ser bem agitado. Falei que é uma maratona, mas é uma maratona bem agitada. Esse segmento movimenta muitos milhões de reais. Muitos milhões. Inclusive, foi feita uma pesquisa entre a própria Abrafac e a Global AFM e Frost e Sullivan em 2019. Depois da pandemia, isso mudou de alguma forma? Mudou, a gente ainda não tem números exatos, mas esse mercado movimenta de maneira geral nos países em geral de 2% a 4% do PIB. Então, realmente, são valores bem expressivos. Agora, tudo vai dependendo do aquecimento do mercado, e a gente está vendo que isso tem acontecido em todo lugar, aqui no Brasil também. Então, acho que é isso. É o momento de encontrar essas pessoas nas empresas que estão sedentas em busca de novidades. Acho que todo o FM, todo o gerente de Facility está se deparando com algumas demandas, eu mesma estou, que agora a gente saiu do trabalho 100% presencial, foi para o 100% remoto. E agora, como é que fica? Então, algumas empresas assumem A, outras assumem B, mas e esse meio, porque o trabalho híbrido não é o remoto e não é o presencial, é justamente você conseguir que a pessoa trabalhe nos dois lugares. Então, eu tenho visto, assim, eu tenho enfrentado e tenho visto muito isso nos grupos de discussão. E acho que lá vai ser um momento dessas empresas, elas vão ter a oportunidade de mostrar para esses gerentes com mais tranquilidade, porque geralmente são pessoas que você não consegue tirar da empresa, ela marca e acontece alguma coisa. Então, acho que é um momento bacana para mostrar com mais tranquilidade o que tem de novidade por aí. Legal. Quando você fala em outros países, a Abrafac tem uma troca de experiência com a IFMA? Sim, tem. A Abrafac é a associação brasileira e o IFMA é uma associação americana, internacional, e ambas participam de uma outra associação que junta essas associações, que é o Global FM. O Global FM tem associações do mundo todo de, se eu não estou enganada, de 15 países, pelo menos. Então, tem Estados Unidos, Hungria, Oriente Médio, Brasil, Espanha. Tem vários países. E todo mundo participa de lá. Então, tem uma parceria com essas outras associações. Inclusive, a gente tem aí um... Vem para o nosso... Vai participar do nosso congresso um palestrante do Oriente Médio e vai contar para a gente sobre a implantação de grandes projetos. Megas projetos. Megas projetos. Você acha que a dificuldade, Lívia, é a mesma? Do mercado internacional com o mercado brasileiro a nível de... Nós temos esses tipos de problemas que são comuns. Você acha que isso é... Sim. Não sei se é porque eu já vim... Eu venho de uma empresa multinacional e as nossas orientações são globais. Então, eu sinto um pouco mais de conforto de lidar com essas situações. mas eu acredito na associação que também é o mesmo cenário aqui do Brasil. Nas mesmas dificuldades, os mesmos apertos, as mesmas alegrias, as mesmas dores. Eu vejo sempre por esse lado. A gente está sempre muito alinhado. A norma, por exemplo, começou sendo... A gente traduziu aqui, mas começou lá fora. A norma que se fala? A ISO 41.000. A BNT. Então, a gente já tem essa sinergia do pessoal lá fora. E essa norma foi dividida em várias etapas? Várias. Várias. Eu sou nova na parte de... No comitê, fico na parte de comunicação, ajudo o pessoal a fazer a divulgação para os profissionais. Mas ela é dividida em vários capítulos. É uma coletânea. E está saindo, está saindo ainda, acho que para esse ano, se eu não me engano, são mais uma ou duas vão ser traduzidas, vão ser relatadas. E é importante, porque todo mundo fala a mesma língua. Você começa a falar a mesma língua. E essa tradução é simples ou não? Não. O professor deve ter falado isso aqui. É uma loucura. Acho que para o profissional entender a norma já traduzida é um pouco difícil. Tem que ter bastante concentração. Você vai ter que ler várias vezes, vai ter que usar o vocabulário. Uma das normas, um dos capítulos é só sobre o vocabulário. Então, a Irimar, ela teve, logo do início, participou da tradução. Não sei se foi relatora, foi? Não, eu coordenei um dos grupos, porque a norma veio já com três cadernos. E aí eu coordenei a tradução de um dos cadernos, o 013, que especificamente sobre escopo. E quase todos os nossos conselheiros, o Mauro também, que é o vice-presidente, ele participou, não me lembro se da 011 ou 012, o próprio Tiago, a 012, acho que foi, eu não me lembro, mas o Tiago, que também hoje é conselheiro, foi nosso presidente, e todas, o Bemer, o Fred, que também é nosso conselheiro, o conselho da Abrafac, de maneira geral, participou e coordenou a maioria dos grupos, dos subgrupos, para efetivação da norma. A Abrafac, inclusive, participa na ISO, na origem da norma. Então, nós temos lá o Tiago e o Fred, que representam a Abrafac, e eles estão lá na elaboração da norma em inglês. Então, isso padroniza, padroniza essa área no Brasil, em linha com tudo que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, produzindo em outros continentes também. E vários países estão traduzindo, inclusive, tem uma razão, porque a gente não fez a tradução do termo, o Facility Management, porque ele não foi traduzido para gerenciamento de instalações, ou o gerenciamento de serviços. E foram várias reuniões falando disso. E aí a gente olhou o que outros países fizeram, Dinamarca, Portugal, vários países, a gente observou que eles também, a Alemanha, mantiveram o termo em inglês. E a gente falou, poxa, deve ter uma razão para isso. e no amadurecimento das conversas, chegamos a uma conclusão, que já é difícil hoje aqui, e a certificação até vem para ajudar também, já é difícil, quando você precisa desse profissional, você descrever tudo o que você... Nós tentamos aqui, mas não conseguimos. Porque quando você fala, eu preciso de um gerente de infraestrutura, isso pode ser confundido com saneamento básico, isso pode ser confundido com TI, ou manutenção e engenharia. Então, por conta de tudo isso, adotamos o mesmo nome, a ABNT topou, aceitou, discutiu muito, não queria, mas acabou concordando, que é uma forma também de ter um padrão do que a empresa está querendo contratar e do que eu tenho para oferecer. Porque, via de regra, isso era e continua sendo ainda bem desencontrado, tanto que muitas contratações acabam sendo frustradas. Em poucos meses, a empresa ou o profissional percebem que não era bem aquilo. E aí a norma vem para... Para regulamentar tudo isso. Exatamente. Para fechar esse espaço, a certificação também vem para pôr mais uma sedimentação nisso tudo. Legal. Muito bom. É complexo, não é? É complexo. Mas é bom. É, com certeza. Nós, após o congresso da Abrafac Expo FM, no dia 27, a edição de 2022, terá o prêmio Abrafac. Isso. O que podemos esperar dessa premiação, Lívia? Olha, a gente pode esperar uma grande noite. Vai ser um jantar, assim, muito emocionante. O local que a gente escolheu foi feito com muito carinho. É no Vila Veri, com uma gastronomia, assim, espetacular. Mas é um momento de celebração. A gente fecha essa maratona, como eu disse, mas uma celebração. E também o reconhecimento de profissionais que mandaram os seus trabalhos. A banca avaliadora, ela é bem rigorosa. Não esquece de perguntar como é que funciona a avaliação. Exatamente. Existe uma banca onde o profissional se inscreve, os trabalhos são selecionados, vai para uma banca. Todos os trabalhos são lidos, são detalhadamente, assim, muito... cada critério. Depois chega aos finalistas. Depois os finalistas vão para a votação do público. Tem a votação interna, depois a votação do público e aí onde é anunciado os ganhadores. E aí tem a parte melhor ainda, que depois que ele ganha, o selecionado, é escolhido alguns trabalhos e é enviado para o Globo FM. O ano passado a gente teve dobradinha de profissionais brasileiros que ganharam no Brasil e ganharam prata e ouro lá fora no Globo FM. Então, uma valorização enorme para o profissional. Saber que o seu trabalho foi reconhecido aqui, foi escolhido e também foi escolhido e reconhecido, premiado lá fora. Então, é um ótimo para o currículo, e também para a valorização do profissional. E as pessoas têm que participar desse jantar, porque é famoso, é gostoso e vale a pena. A gente estava falando antes de entrar no ar, né, Elimar, que às vezes o Facilite Menos está tão envolvido com o dia a dia que deixa passar um trabalho que está sendo... Sim, é verdade. A premiação foi criada para isso, porque no dia a dia de trabalho, todo mundo aqui faz tanta coisa importante, legal, que acrescenta na vida de todo mundo, nos cuidados com as pessoas. E aí, quando começou o prêmio lá atrás, no início da Brafac também, a ideia era justamente essa. E tem sido isso, né, valorizar, vamos mostrar o que a gente está fazendo. Eu já participei de vários prêmios, já fui premiada. Sete vezes. Ela ganhou só sete ou oito? É, oito vezes. Oito vezes. Por isso que ela entrou na presidência e ela vai parar de ganhar o prêmio. É, me colocaram lá para eu parar de apresentar trabalho. Mas é muito legal, porque, uma, você fala, puxa, isso que eu desenvolvi com a minha equipe é legal. Então, as pessoas também, os outros profissionais se interessam. E a própria empresa começa a te ver diferente, né? Uma coisa é você falar, enfim, né, o que as pessoas internamente acham. Mas quando tem um reconhecimento externo, é impossível a empresa não olhar para aquela equipe, para aquele profissional, que geralmente o trabalho pode ser de uma pessoa, mas geralmente são equipes. É impossível a empresa não olhar para aqueles profissionais e falar, poxa, então tem coisa bacana acontecendo aqui que, às vezes, a gente também não está dando tanta importância. Ou está, né? Ou, às vezes, até está. Mas é muito isso mesmo. Às vezes, você acaba se envolvendo tanto no processo, né, que deixa passar... O FM é um resolvedor de problemas, né? Então, acho que os cases aí que estão no site também, quem quiser pode dar uma olhada, sempre são soluções de problemas, demandas comuns e como que aquelas pessoas resolveram, né? Como aquela empresa, aqueles profissionais, naquele ambiente resolveram. Então, é sensacional. Sem contar que é lindo, uma delícia. A gente se diverte muito. A gente se diverte demais no jantar. É famoso. Como eu disse, a Lívia é famoso. E esse ano, a gente tem algumas surpresas, assim, né? Que a gente preparou aí com muito carinho. Não só a escolha do local. Olha, vamos com sapatos confortáveis, porque vai ter muito baile. Que legal. Que legal. Muito bom. Vai ter baile. Estamos quase no final, mas eu tenho ainda duas perguntas, né? E aí eu vou pedir para as duas responderem. Quais são os desafios enfrentados pelo Facility Manager no Brasil? Olha, eu acho que são... A gente vive em desafios, né? O dia a dia nosso é um desafio. Não existe rotina. Por se tratar de uma área que, na linha do budget de uma empresa, tem muitas despesas, a gente tem o maior desafio de mostrar que isso não é um gasto, e sim é... Investimento. Investimento para o profissional, né? Como a gente fala da limpeza. A limpeza é um investimento para o seu profissional. Um banheiro limpo, ele vai se sentir saudável. A mesma coisa na parte de tecnologia, quando a gente investe, quando a gente traz coisas novas. Então, eu livre, eu acho que, para mim, o maior desafio é isso, você mostrar que nós somos um investimento para ter uma qualidade de vida boa para os profissionais que estão na empresa e não uma despesa, né? Eu sempre vejo isso como um grande desafio, né? E você... E completando, eu concordo com tudo que a Lívia disse, né? E também vejo como desafio esse caminho de amadurecimento mesmo do mercado, né? É uma área nova, não tão nova, acho que o Facility já existia antes de Cristo, né? Mas com esse nome, com esse conceito, com essa organização, são caminhos que nós estamos trilhando, a associação tem trabalhado muito, a certificação, tudo isso, e o CBO, né? Então, é uma profissão jovem, não tem o CBO, e a Abrafac, através de várias reuniões com o Ministério do Trabalho, de muito trabalho interno para preencher, quem já passou por esse processo sabe que é um... é assim, é bastante coisa, e nós conseguimos, fizemos as reuniões e conseguimos participar da última etapa, finalizamos o trabalho, e agora a gente está aguardando aí os comunicados do Ministério do Trabalho para que tenha esse número, e aí a gente passa a existir como estatística, como daí para frente, daí para frente, a profissão oficialmente existe, né? Então, tudo começa aí. Então, acho que esse é um grande desafio também, né? Um dos eventos é que futuro estamos criando? Habilidade e competência. Vocês concordam com isso? Concordamos, claro, né? Tudo que nós fazemos é acreditando num futuro, é um idealismo que quem está, eu estou na presidência, toda a diretoria, o próprio conselho, está nesse trabalho aí há 18 anos, pelo menos, né? Então, é muito idealismo, e o idealismo é o quê? É você partir de um presente de um presente e tentar desenhar um futuro em cima dos seus sonhos, né? Então, é isso, a gente acredita totalmente, a gente vive isso diariamente. Muito legal. Bom, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo com Eri Mar, que é presidente da Abrafac, a Lívia. Queria suas considerações finais, Lívia. Primeiro, agradecer, né? Por você ter vindo, a agenda eu sei que é complicado, né? Agradecer também a assessoria de imprensa de vocês. Suas considerações finais, por favor. Bom, obrigada pelo convite, foi um prazer, esse bate-papo foi bem gostoso. Pena que passou rápido. Convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo a participarem do congresso, a participarem da Expo FM e do jantar. Tem as visitas técnicas também no dia 27 de manhã. São instalações muito curiosas, né? Então, a gente vale a pena conhecer como é o dia-a-dia deles. E é somente agradecer. Obrigada, Abra Limpe, a toda a assessoria de imprensa, e obrigada a você pelo esse bate-papo tão gostoso. Legal. E, Mar? Faço das palavras da Lívia minhas palavras também. Agradeço você, Ernesto, Abra Limpe, toda a equipe do IGCAST. E o que eu tenho para dizer, assim, participem do congresso. Profissional de Facility Management, Properties, Workplace, invista em você. O congresso é um momento do profissional refletir, pensar, ter criatividade, porque no meio de tanta coisa legal, de tantas pessoas, de tanta coisa que vai ouvir, é o momento em que ele acaba tendo tantos insights e fazendo conexões. Às vezes você senta para almoçar com uma pessoa que você não conhecia, e tudo começa, já vale a pena. Então, profissionais, participem e invistam em vocês. Legal, pessoal. Reforçando, dia 25 e 26 de outubro será realizado o congresso AbraFac Expo FM. O evento é 100% presencial. No centro de convenções, Rebouças. Não percam. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Um prazer muito grande estar com vocês. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto